Salve galera, estamos aqui novamente com mais um vídeo pra vocês e galera, o vídeo de hoje que é a título de informação, tá, pra vocês é sobre alguns fatos que estão ocorrendo em contas da Playstation, tá galera? Bom, eu venho aqui nesse vídeo, galera, orientar vocês e sinalizar aí que vocês protejam as suas contas, tá pessoal? Porque tá ocorrendo uma onda aí de hackeamento de contas, como diversas vezes acontece aí, quase todo ano acontece essas ondas de hackeamento de contas, tá? Então é super importante você verificar a sua conta, você proteger a sua conta e se possível ativar lá a segurança de duas etapas, tá? Bom galera, nesse vídeo aqui basicamente eu vou ensinar vocês aqui como fazer esses passos pra proteger a sua conta mais ainda, tá? Não ficar somente à mercê da sua senha de acesso, tá galera? Então fica ligado aí, se você já tá curtindo o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Bom galera, é o seguinte então, pra você proteger a sua conta, o que você vai precisar fazer, o que você vai precisar ter? Primeiramente você precisa ter um Playstation 4, tá? Claro! Segundamente você vai ter que ter ali o acesso à internet, depois o que você vai fazer? Você vai em configurações, gerenciamento de conta, depois você vai em informações da conta, segurança, e aqui ele vai pedir pra você acessar a sua conta com o seu e-mail e senha, tá? Eu vou acessar aqui e a gente já volta. Beleza galera, voltamos aqui, já acessei minha conta aqui. Seguinte, agora o que você vai precisar fazer? Aqui você tem a sua senha que você pode alterar, tá? E pra alterar a senha você precisa acessar a sua conta com a senha pra você conseguir chegar nessa etapa, tá? Ali tem pergunta e resposta de segurança também, pra ajudar aí na recuperação e tal, redefinir senha se você precisar em algum momento, tá? Aqui você pode adicionar ali telefones celulares e configurar alguns recursos móveis, tá galera? Mas o mais importante aqui, o que a gente quer mesmo no vídeo de hoje é essa parte, verificação em duas etapas, tá? Aqui ele pergunta pra você o que você quer, status? Aqui ele vai mandar um código de verificação pra vocês e ainda você vai ter que inserir, além da sua senha, esse código de verificação. Geralmente ele muda, tá? Então você pode usar isso daqui, tá galera? Outra coisa também que você pode usar aqui é através do teu telefone celular, tá galera? Que ele vai mandar um código de segurança pro teu telefone celular que você vai precisar inserir ali, tá galera? Esses códigos de backup é um código que quando você autoriza ele, ele vai gerar pra você e se eu não me engano ele não troca, tá galera? É o único que você pode usar ele pra resgatar sua conta também, tá? Então as três formas aí que você tem de proteger sua conta e eu super recomendo, o que eu mais recomendo galera é essa daqui de status ou a de celular, tá galera? A de celular tem um pequeno problema que dependendo de onde você estiver, se não tiver rede a mensagem não vai chegar e tem até algumas operadoras que não encaminham a mensagem pra você, não chegam no celular. Então a mais eficaz assim, a mais segura mesmo é essa de status, tá galera? Você vai precisar ali de um verificador, né? Instalado um verificador da Microsoft mesmo, pode ser. E através dele você consegue gerenciar aqui sua conta e gerar o código e tal, apenas tendo acesso à internet ali, não precisa ter a rede celular nem nada. Só acesso à internet mesmo, já tá suficiente pra você conseguir acessar. Então, galera, proteja sua conta porque pode ser que ela venha a ser hackeada e alguma coisa assim. Então, se você fazer a verificação de duas etapas, isso dificulta muito mais a vida do hacker pra ele tentar hackear sua conta, tá? Então, galera, fica ligado nisso, tá? Não dê bobeira, principalmente não compartilhe sua conta com pessoas que você não confie, tá? De preferência, realmente não passe sua... tenha da sua conta, tá galera? Principal. Principal. Inclusive, se tiver número de cartão de crédito registrado ou algo assim, tá? Então, é de extrema importância que você não passe esse tipo de dados pra você não cair numa dor de cabeça dessas, tá? Então, galera, o vídeo de hoje era isso daí, mano. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí. Se inscreve no canal. Comenta aqui no vídeo o que você achou dele. Se você já protegeu sua conta. Se sua conta tem ativação aí de duas etapas, verificação de duas etapas. E, cara, comenta aí se você já teve algum problema devido a essas situações, tá? E, mano, também minhas redes sociais estão passando aí embaixo, caso você queira me seguir lá, GamesDenis, com dois A, tá, galera? Tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, se quiser me procurar lá, GamesDenis. E, galera, também o link das minhas redes sociais está na descrição do vídeo pra ficar mais fácil pra vocês me localizarem, beleza? E também não se esqueça aí de ativar o sininho para todos, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém.